Olha, você que recebeu a carta convite da Telesp Digital para fazer a migração e trocar o seu analógico por um digital, liga para a Telesp que a coisa é boa e você vai resolver todo o seu problema. No 0800 da Telesp. Se você não recebeu, vem para a Dental Brasil, porque a partir do dia 7 eles já vão, a partir mais ou menos a partir do dia 7, vão estar preparados para fazer essa migração para você. Sabe por quê? É claro que a Dental Brasil, essa empresa maravilhosa, foi escolhida para fazer a migração do analógico para o digital, tá certo? No caso da Telesp Celular Digital, que o sistema é mais melhor, com certeza. Gente, Telesp Celular está há anos no mercado, desde o início. E agora, com a sua rede de telefonia digital, não tenham dúvida que vai ser maravilhosa. E principalmente por quê, Cláudia? Porque a tecnologia usada é a CDMA, é a tecnologia mais moderna que existe no mundo inteirinho. É a mesma usada lá fora nos Estados Unidos? Sem dúvida, sem dúvida. É a mais desenvolvida e a mais moderna. E olha, é claro que já tem aí uns lançamentos, esse é um lançamento que está para estourar, que é o Startac Digital, você que já está interessado, espera, porque a coisa é ótima. Aqui, para ter um Startac Digital, já já você vai encontrar aqui na Doutora. Agora nós temos aparelhos digitais maravilhosos, como o concept da Gradiente, que é pequenininho, funciona com várias funções, calculador, agenda. Maravilhoso, ele serve para o TDMA da BCP, tá? Não pré-programado, nessa semana eu vou fazer um ofertão, três parcelas de R$233, sem juros nenhum, e vai levar de brinde a capa de couro nele, tá? Agora, se você quer um aparelho da Motorola também, para habilitar na digital da BCP, nós temos o UltraTac 700A, por apenas quatro parcelas de R$81, sem juros nenhum, e com detalhe, você tem a opção de levar brinde, ou leva o seguro contra roubo e custo qualificado, ou vai levar a bateria extra de brinde, você vai optar na compra do UltraTac 700. Trabalhamos com analógicos, revenda autorizada das melhores marcas, na Avenida Paquembu, 1284-3662-0102, o telefone, Serra de Bragança, 428-6941-0200, Tabapuã, 827 no Itaim, 820-0599, Pinheiros, Moema, Lapa, Dantão Brasil, corre, o que você está esperando?